Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de dois concursos de analista que vai rolar no estado do Rio de Janeiro. Um é analista da Cefaz Rio de Janeiro, o outro é analista da Previdência lá de Niterói. A gente vai falar desses dois concursos. Um tem vaga só para ensino superior, outro tem vaga para ensino superior e ensino médio. Hoje eu quero mostrar a tabela remuneratória para vocês, para vocês poderem decidir se vale a pena dar uma olhada nesse concurso. Eu acredito que vale muito a pena, tá? É um concurso excelente, que tem possibilidade de adicionar de qualificação, adicionar de tempo de serviço, aquelas outras situações que a gente tem no serviço público aqui no estado do Rio de Janeiro, que normalmente tem em todos os lugares aqui do Rio de Janeiro. Então eu quero te chamar para se inscrever aqui no canal do TecConcursos. Eu vou te falar como que ficou a situação do triênio no estado do Rio de Janeiro, para você ficar esperto e não cair em fake news. E quero te falar sobre como que foram os últimos concursos desses dois cargos. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal do TecConcursos. E vem aqui comigo, pessoal. Se inscreva aí. Vamos lá. Olha, analista de finanças públicas da Cefaz RJ. A gente tem lá na Cefaz RJ, no cargo de analista, a gente tem a possibilidade de receber um adicional de qualificação, tá? Esse adicional de qualificação, ele pode ser de 15% se você tiver pós-graduação, se você tiver mestrado é de 25% e se você tiver doutorado é de 40%. Então, você entra aqui recebendo 6.819. Então, imagina que você faça uma pós-graduação. Você ganha 1.022 a mais. Ou então você vai lá e faz um mestrado. Você ganha 1.704 a mais para sempre, tá? Vai estar ali na sua remuneração. Além disso, você tem uma gratificação. Essa gratificação, ela varia de 30% a 50%. Mas, eu estava vendo aqui, essa gratificação, todo mundo recebe 50%, tá? Muito difícil você não receber a gratificação de 50%. Então, eu considerei na tabela já 50%. Então, vou colocar aqui na tela rapidinho, pegar a calculadora. E a gente tem a remuneração, a gente tem uma remuneração aqui de 6.819. A gente tem mais 3.409 reais de gratificação. A gente já tem aí quanto? 10.228. Além disso, a gente tem a gratificação por adicional de qualificação, né? Então, imagina aí que você vai se esforçar bastante e vai fazer um mestrado. Então, você vai estar ganhando aí inicial por volta de 12 mil reais. Como que ficou a situação do triênio no estado do Rio de Janeiro? Quem entra hoje não tem o triênio da forma como a gente conhecia, né? Que é só você fazer o tempo de serviço ali. Por exemplo, a cada 3 anos você recebia 5%. Sendo que os primeiros 3 anos você ganhava 10%. Então, você ganhava 10% nos primeiros 3 anos, depois 5%, depois 5%, depois 5%. A lei extinguiu esse tipo de gratificação para os novos servidores. Porém, ela fez a previsão de ter uma nova lei trazendo esse adicional por tempo de serviço e capacitação. Então, esse adicional não seria mais automático. O servidor teria que fazer uma qualificação específica que o órgão ia pedir uma quantidade de cursos, uma quantidade de palestras, uma quantidade de horas, mais o tempo de serviço. Acontece que ainda não veio essas leis, né? Não veio essa lei porque vai ter que ter uma regulamentação, aquela coisa toda que a gente sabe como funciona o serviço público. Mas, assim que rolar essa lei, e acredito que, como a gente não teve muitos novos servidores, não tem essa pressão para essa lei passar logo. Mas, assim que surgirem esses novos servidores, como você que vai passar aí para a analista da CFA e da RJ, eu tenho certeza que vai começar a pressão para poder ter essa qualificação aí, esse adicional por tempo de serviço mais capacitação. Pessoal, final de carreira, sem contar essa possibilidade que a gente tem na lei, né? Da gente ter esse adicional por tempo de serviço mais qualificação, a gente está falando aqui de R$16.032 mais R$8.016 mais... Vamos colocar aí que você pare no mestrado. R$4.008. Então, a gente está falando aí de R$28.000,00 bruto. Vale a pena, né? Vale a pena, não é pouco não. R$28.000,00 bruto mais a possibilidade desse adicional de tempo de serviço mais capacitação. Quem sabe essa lei vai aparecer quando você já estiver lá dentro do órgão trabalhando. Você vai lá se associar ao sindicato e vai brigar por esse direito. Por quê? Então, você vai ter uma discrepância muito grande entre pessoas da mesma categoria. Só porque uma entrou antes, a outra entrou depois, elas têm remunerações diferentes. Um tem adicional, o outro não tem. Só mudou, só vai mudar, né? A forma como é paga essa gratificação por tempo de serviço. Agora vai ter essa necessidade de fazer capacitações, aquelas coisas todas, que a gente está esperando vir essa lei. Como foi o último concurso, pessoal? Analista da CFAES-RJ, a gente teve conhecimento geral, prova objetiva. Teve prova objetiva de conhecimento específico também. Vou mostrar aqui na tela para vocês. Conhecimento geral teve português, matemática financeira, tributário, constitucional, administrativo, economia, raciocínio lógico e noções de contabilidade pública. Conhecimento específico teve finanças públicas e orçamento público. E a gente teve prova discursiva envolvendo a parte do conhecimento específico. Como que estava a pontuação? A gente tinha que ter ali uma quantidade de pontuação mínima, o que isso pode trazer um pouco de dificuldade. A gente teve mínimo por disciplina, a gente teve mínimo por prova. Então, por exemplo, conhecimento geral, você tinha que ter no mínimo 40 pontos. Entendeu? Além disso, dentro do conjunto de disciplinas, você não tinha que... Você tinha que acertar pelo menos 4 pontos. Então, por exemplo, português eram 12 questões, você tinha que acertar 4 questões. Finanças públicas eram 30 questões, 60 pontos. E você tinha que tirar 30 pontos. Ou seja, você tinha que tirar 50% de finanças públicas, 50% de orçamento público. Entendeu? Além disso, você não podia tirar 50% da prova de conhecimento específico objetivo. Você tinha que tirar 60%. Porque o somatório aqui está dando 120 e você tem que tirar 72. Significa que você tem que acertar um pouco mais. Beleza, pessoal? Gostaram da prova? A prova é nível difícil, né? A prova é nível difícil. Não é chegar lá e... Ah, facinho, vou chegar lá e vou dominar a prova. Não. Sim, eu achei bem complicadinho, tá? Então, a gente tem que tirar 60% do conhecimento específico contando a prova toda. Além disso, 50% por matéria. A gente tem aqui uma pontuação mínima na prova discursiva, né? Que é de 5 pontos. E a prova discursiva estava valendo bem pouco da última vez. 10 pontos só. Perceba que no conhecimento geral, a gente podia acertar 50% da prova, né? E no conhecimento específico, a gente tinha que tirar 60%. E na prova discursiva, a gente tinha que tirar aí 50%. A prova discursiva aqui era mais para avaliar não conteúdo, né? E sim, se a pessoa sabe escrever mesmo. E se está tudo ok ali na sua escrita. Beleza, pessoal? Como que era a prova discursiva? Ela tinha uma questão, valor total de 10 pontos. O texto era de no mínimo 30 linhas e no máximo 40. E no formato de relatório ou nota técnica, se você tiver dúvida, eu vou gravar uma aula sobre discursiva. Eu vou trazer alguns especialistas para gravar aqui no TEC Concurso com vocês. Mas antes, eu quero que vocês se inscrevam no canal. Vão bater aí 100 mil inscritos para a gente poder trazer essas pessoas que vão ajudar vocês aqui de graça aqui no TEC Concurso, beleza? Concurso Niterói Previdência. Já está escolhida o Instituto Consul... O Instituto Consulplan. Já foi escolhida. E ela acabou de criar a página do edital, pessoal. A gente tem expectativa agora de publicação do edital em dezembro ou novembro. Pode ser que seja agora. Já tem a página lá no Instituto Consulplan sobre esse concurso. A gente tem aí possibilidades de inscrições em janeiro e provas no mês de abril. Como que nós teremos a divisão das vagas? O edital vai ofertar 25 vagas de nível médio e ensino superior. E a gente tem aí nível médio, técnico em previdenciário e técnico em informática. 14 e duas vagas. Além disso, no ensino superior, pessoal, a gente tem vagas para procurador, para analista atuário, para analista previdenciário, para analista do mercado financeiro, para analista do sistema, arquivista, contador e assistência social. Com isso, a gente vai ter aqui pouquíssimas vagas imediatas e um cadastro de reserva amplo, tá? E isso pode trazer oportunidades no decorrer da validade do concurso. Lá em Niterói, pessoal, que é uma cidade aqui do Rio de Janeiro, para quem não conhece, a remuneração é o vencimento básico, mais o adicional por tempo de serviço, porque lá existe. A gente tem a cada 5 anos 5% na remuneração. A gente tem a gratificação de desempenho, que é de natureza temporária, enquanto você estiver ativo. A gente tem adicional de qualificação técnica, a gente tem auxílio transporte e auxílio refeição. Pessoal, eu vou trazer aqui, a gente também tem lá o adicional de qualificação, já em Niterói é 10%, 15% e 20%. Eu coloquei aqui o estatuto, a gente tem aí a cada 5 anos de exercício efetivo, 5% sobre o vencimento. Ficaria muito grande aqui eu fazer uma tabela bem completona. Então, eu coloquei aqui o que é mais fácil da gente identificar, que é, para o ensino médio, a gente tem uma remuneração de R$ 5.916,00, e a gente tem aí pelo menos uma especialização de R$ 6.500,00. Eu não tenho certeza se é assim, mas, opa, esse aqui é de nível superior, R$ 5.900,00 mais R$ 6.500,00, com a especialização e mestrado de 15%. De nível médio, que eu fiquei confuso, porque a especialização do nível médio seria o quê? A graduação ou a pós-graduação? Fiquei confuso quanto a isso. E aí, pessoal, a gente tem aqui vencimento mais adicional de qualificação. A gente tem que buscar agora qual é o valor desse adicional temporário, porque esse adicional aqui, essa gratificação de desempenho de natureza temporária, que faz a remuneração de lá aumentar. Então, por exemplo, se você tiver de licença, por exemplo, por um motivo de saúde, você não vai receber essa gratificação de natureza temporária. Tem gente que acha isso certo, tem gente que acha isso errado, mas, enfim, é a regra do jogo que a gente está conhecendo aqui no Niterói. Ao mesmo tempo, isso pode gerar uma oportunidade legal, né? Porque o pessoal vai ver no edital uma remuneração de R$ 5.916,00, não vai saber que existe esse adicional de qualificação, né? A pessoa não sabe que tem, a pessoa não sabe que tem a gratificação de desempenho. Com isso, acaba nem acompanhando mais aquele concurso. E aí, eu quero saber, vale a pena a gente ficar de olho nesse concurso? Você vai ficar de olho nos dois? Vai ficar de olho em um? Quero saber se você vai fazer analista lá de Niterói da Providência, se você, do órgão que trata da Providência lá, né? Se você vai fazer o concurso de analista de finanças públicas da CFAZ RJ, vai fazer o concurso de auditor. Fala pra mim aí, pessoal, quais vocês estão de olho? E eu quero que você agora dê o like nesse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal. Se vocês quiserem, eu posso montar um guia de estudo pra vocês, principalmente trazendo aí um guia com as melhores questões das matérias que vão cair pra analista da CFAZ RJ. Então, é só comentar, é só mandar mensagem lá no Instagram do Tec ou mandar a mensagem ali pro meu Instagram que a gente consegue montar isso aí legal pra vocês, pra gente chegar e chegar muito bem nessa prova, né? Tamo junto, pessoal. Até daqui a pouco. Valeu e tchau.